Empresas de tecnologia corem contra o tempo para consertar falhas de segurança em chips que deixaram praticamente todos os computadores no mundo e diversos outros dispositivos vulneráveis a ataques de hackers. A indústria de tecnologia está ciente do problema há meses e esperava resolvê-lo antes que a questão se tornasse pública. Algumas correções foram introduzidas, sob a forma de atualizações de software, ou estarão disponíveis nos próximos dias, segundo a Intel, que fornece chips para cerca de 80% dos disktops e 90% dos laptops em todo o mundo. Ainda não foram registrados ataques. Mas até que ponto você pode ser afetado? Confira abaixo o que se sabe até agora. Pesquisadores identificaram duas falhas de segurança diferentes, Meltdovun e Spectre. A Meltdovun atinge laptops, computadores desktop e servidores de internet com chips Intel. Já a Spectre tem alcance potencialmente maior. E afeta chips em smartphones, tablets e computadores com tecnologia Intel, ARM Holding e Advanced Micro Devices, AMD. Segundo Brian M.A., analista sênior da consultoria de tecnologia IDC, centros de processamento de dados e dispositivos que se conectam à nuvem também colhem risco. Primeiramente, não há motivo para pânico. Mas, em teoria, a exposição à falha Meltdovun é enorme. O IDC estima que existem 1,5 bilhão de computadores pessoais, incluindo disktops e laptops, em uso hoje e cerca de 90% usam chips Intel. O Centro Nacional de Segurança Cibernética, NCSC, na sigla em inglês, do Reino Unido diz que não há evidências de que a vulnerabilidade tenha sido explorada. Mas, agora que a informação se tornou pública, existe a preocupação de que as falhas sejam descobertas e que a Kerstin tiem se aproveitar delas. A notícia zapurou que a indústria de tecnologia identificou o problema há pelo menos seis meses e que todos os envolvidos, de desenvolvedores a especialistas em segurança, assinaram acordos de confidencialidade. Tudo indica que o plano era tentar manter as falhas em sigilo até que fossem totalmente resolvidas. De acordo com Chris Fox, repórter de tecnologia da notícias, quando pesquisadores descobrem uma falha de segurança, eles costumam compartilhar a informação com a empresa envolvida para que o problema seja resolvido. Normalmente, ambas as partes concordam em não divulgar a falha até que a correção tenha sido implementada, de maneira que os hackers não consigam se aproveitar das brechas. Desta vez, parece que alguém se antecipou e a informação vazou antes que a correção do software estivesse pronta para distribuição. As falhas oferecem aos hackers a possibilidade de acessar dados armazenados na memória do computador e roubar informações como senhas ou números de cartão de crédito. Segundo Jack Sanders, analista de tecnologia da ABI Reserve, não está exatamente claro que tipo de informações podem estar correndo risco, mas como as falhas de segurança foram expostas, a questão é se terceiros podem descobrir e potencialmente explorá-las. Os fabricantes de dispositivos e provedores de sistemas operacionais correm para tentar solucionar as falhas. Eles estão trabalhando em atualizações de segurança, ou PATs, programas usados para correção de bugs, que protegerão os computadores, tablets ou smartphones contra ataques. Os usuários devem instalá-los assim que estiverem disponíveis. Os três principais fabricantes de sistemas operacionais Microsoft, Apple e Linux vão lançar atualizações, mas ainda não se sabe exatamente quando. O Google informou, por sua vez, que os smartphones droids com as atualizações de segurança mais recentes estão protegidos, assim como os usuários de serviços como o Gmail. Já quem usa versões mais antigas do Chromebook, notebook concebido pelo Google, vai precisar instalar uma atualização que será disponibilizada, enquanto os usuários do navegador Chrome devem receber um PAT em 23 de janeiro. A Apple também está desenvolvendo atualizações de segurança para seus laptops e desktops, mas não está claro até que ponto iPhones e iPads estão vulneráveis. Os serviços de armazenamento em nuvem para empresas como Amazon Web Services e Google Cloud Platform afirmaram que já corrigirão a maioria das falhas e consertarão o restante em breve. Alguns pesquisadores dizem que qualquer reparo poderia deixar os sistemas 30% mais lentos, mas a Intel acredita que essas previsões são exageradas. A empresa afirma que o desempenho dos dispositivos depende da carga de trabalho e, portanto, o impacto para os usuários de computador em geral não deve ser significativo. Brian M. A., da consultoria IDC, concorda que para a maioria dos usuários comuns que usam o computador basicamente para navegar na web e acessar e-mail, as atualizações de segurança provavelmente não vão deixar os dispositivos mais lentos. A divulgação da vulnerabilidade dos eletrônicos acontece em um momento singular para a indústria. Na semana que vem, começa em Las Vegas, nos Estados Unidos, a Consumer Electronics Show, CES, a maior feira de tecnologia do mundo. Muitos participantes vão se perguntar como os novos produtos em exibição nos estandes serão afetados e os materiais de divulgação que detalham os aumentos de velocidade provavelmente terão que ser revisados. Os especialistas também acreditam que, como o Meltdown e o Spectre revelam falhas fundamentais na forma como os chips de computador são projetados, será necessário repensar seriamente como essa tecnologia será desenvolvida no futuro. Vamos precisar redesenhar sistemas operacionais e a forma como a CPUS, Unidade Central de Processamento, são feitas, escreveu Rob Graham, pesquisador de segurança e informática em seu blog.